Hoje ela tá triste, não quer papo com ninguém Assistiu um filme e lembrou do que ele fez Se fosse bom, não seria a vez Não quer sair, nem conversar Se ela partir, não vai voltar É só ouvir pra começar Esquece o ex de rebolar Joga, joga, não quer parar Joga, joga, não quer parar Joga, joga, não quer parar Hoje ela tá triste, não quer papo com ninguém Assistiu um filme e lembrou do que ele fez Se fosse bom, não seria a vez Não quer sair, nem conversar Se ela partir, não vai voltar É só ouvir pra começar Esquece o ex de rebolar Joga, joga, não quer parar 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 Não quer parar Ela vem jogar Vem, vem Vem, vem